Aos poucos os torcedores cruzeirenses chegavam felizes no aeroporto. A importância é que mostra que nós estamos fechados com ele em qualquer situação. Na saúde, na doença, na tristeza, na vitória. Continua confiante no Cruzeiro nessa Libertadores? Confiante, agora mais ainda, né? Depois dessa vitória. E deu uma animação a mais pra gente que estava começando a cair e agora já melhorou mais. Depois da vitória que deixou o time vivo na Libertadores, os jogadores desembarcaram em confins confiantes na classificação. Graças a Deus, acho que o importante, fizemos o nosso trabalho bem, conseguimos ganhar o jogo. Que dá uma tranquilidade também pra nós, até poder decidir o jogo em casa contra o Garcilasso. E agora também pensar no clássico, que é importante também. Agora o foco é o Campeonato Mineiro. E mesmo jogando com a vantagem de dois empates, o Cruzeiro sabe que não será nada fácil. Clássico, sempre é bem disputado, sempre é bem jogado. Acho que a gente está preparado, vamos com tudo pra poder vencer no Campeonato Mineiro também. Andresa com a equipe ficou, ficaram lá no aeroporto de Confins pra esperar o Atlético, que chegou classificado. O desembarque tranquilo e com ele a classificação pra próxima fase da Libertadores. Foi um empate importante, debaixo de muita pressão, então o resultado foi muito bom. Com o objetivo alcançado, o Galo agora tem só um pensamento. E já em solo brasileiro, entrar em campo no domingo, lá no Independência, com a torcida só do Galo, e tentar reverter a vantagem que o rival tem. Dá pra conciliar, o ano passado a gente conseguiu. Diante da nossa torcida foi muito bom, é claro que esse ano vai ser um pouco diferente, mas o objetivo é esse, é fazer um bom jogo pra ter um segundo jogo no Mineirão mais tranquilo. Quer dizer, a volta tranquila, né? Um atrasozinho de voo, mas nenhum problema, né? Nenhum problema. O Atlético saiu de lá às 12h30 da manhã, no horário local, chegou aqui exatamente 10h18. Agora, rapaziada, descansar, parabéns, missão cumprida, porque domingo já temos compromisso diante do Cruzeiro, nosso freguês mais tradicional e vamos buscar o tricampeonato. As freguês, ele que tá falando, não tem nada a dizer, eu tenho os dados durante a semana que vem, vou falar pra vocês, meu amigo Willian já trouxe aqui, tenho tudo. O Cruzeiro sim cumpriu a missão, vai vencer no Mineirão e acordaram o gigante, gente. Quem sabe vencer a Taça Libertadores da América em Minas Gerais, e é muito conhecido no mundo todo. Vocês podem cruzar os bigodes aí? Pode sim, já na próxima, seria até interessante. Nas oitavas? Assim como foi ano passado, que o Atlético eliminou o São Paulo, que era um time que precisava ser batido há muito tempo, eu acho que ganhar do Cruzeiro, eventualmente, numa oitava de final, na quarta de final, isso dá canja, dá mais confiança ainda pra gente buscar o bigode-campeonato. É, o Cruzeiro pode cruzar com o Bolivar, aí a gente bate no Atlético e no Bolivar mesmo, entendeu? Não vai matar o Bolivar, não vai nessa altura. Aí, ou com, ou com, e vocês podem pegar o Flamengo. Também, gostaria, tava começando isso no, naquela receita. Você tá dando a receita de novo? Nada, mas sem cachorro, se correr o bicho pega, se calma o bicho contra o Cruzeiro em Flamengo. Reinaldo Tromino mandou uma sugestão de aposta para o Clássico. O perdedor narra o gol dos vencedores, né, os gols vencedores, no compacto de segunda-feira. Você que vai pagar, você que vai pagar, você que vai pagar, você que vai pagar.